Está sendo instalado academias ao ar livre aqui na cidade de Rolim de Moura. Ao todo serão 17 academias. Benê, da Autarquia de Esporte, está preocupado com essa situação, porque o vandalismo está crescendo muito na nossa cidade. Inclusive, esta academia aqui, que foi instalada recentemente no bairro Coab, já foi alvo desse tipo. Como as academias são ao ar livre, ficam expostas ao público, não tem muro, não tem vigia. Então, eu queria pedir à população que ajudasse a cuidar. Porque nós já temos casos, Cleiton, de academia instalada na própria cidade alta. Inclusive, essa da Coab, que já começaram a tirar parafuso, levar os parafusos embora. Então, as pessoas que usam, ajudem a prefeitura, ajudem a autarquia, a estar olhando, a estar cuidando. Eu já conheci com a população em volta do bairro da Coab, para nos ajudar a cuidar, ver alguma coisa estranha, ligue para a polícia. Porque é de todos nós, é uso público. Eu fiquei chateado, este dia eu fui ali no bairro Cidade Alta, nós instalamos em dezembro, na Cidade Alta, e no distrito de Nova Estrela também foi instalado. E você vê já a situação de alguns aparelhos, não é que foram estragados por causa do uso, mas sim por causa de vandalismo. arrebentando os canos, torcendo. Então, peço à população toda, que é tão difícil a gente conseguir, é projeto, anos trabalhando com recursos, gastando recursos públicos para estar fazendo, e depois alguns vândalos estragar. Então, peço à população que esteja nos ajudando a cuidar dessas academias.